Mais um, hoje, com um dos melhores jogos de DOS de todos os tempos, o Arc e Flecha, como é que joga isso, no game. Esse jogo aqui, quem não jogou, eu fico triste pela pessoa que não jogou, fico com dó. O problema é que eu não lembro direito, quem que joga. O que é ruim aqui? Ah, tem que puxar. Eu tô só no level de prática. Esse tiro aí foi uma bosta, hein, meu filho? Puxa a flecha aí, rapaz. Ah, o botão direito do mouse puxa a flecha e o esquerdo puxa, coloca no arco, tira do... Como é que é o nome mesmo? Do negócio que coloca a flecha ali, o saco de flecha? Eu sabia, era Qt, alguma coisa assim. Aí eu errei, né, joguei muito no ponto futuro. Isso aqui não é para os fracos do coração, não. Jogo de muita adrenalina. Vambora aí, ô. Robin Hood. Perfeição, hein? Agora só pode acertar o balãozinho vermelho. Difícil. Tem os amarelos aqui no meio. Eu queria acertar aqueles dois do fundo. Perfeito. Sempre tem que ter um objetivo, ó. Agora eu não queria acertar. Eu tenho bastante flecha ainda, vai dar, vai dar. Aí eu mirei no amarelo. Ô, mas essa flecha aí tá... Tem algum defeito. A flecha passou dentro do balão e não furou? Ah. Tá aí. O amarelo é só porcaria a fura. Não tem problema não, vamos lá. Tá quase. Já pensa no ponto futuro. Vou voltar aqui, pai. Tenho seis flechas, isso. Cara, ele vai ser difícil. Não vai nada, eu sou ruim. Quatro flechas para um balão. E, rapaz. Só tem duas agora. Porra, ainda ficou uma amarela aqui que eu não estourei. E, rapaz. Tem que libertar a borboleta. Sinceramente, eu só lembrava dos balão. Eu não lembrava da borboleta, não. Eu era tão ruim quando era criança que eu não passava da segunda fase. Esse jogo aqui é bem antigo, hein. 92. Acho que vinha com... Vinha no... Você não precisava comprar, não. Vinha no Windows 3.1. Esse aqui é do MS... Porra, não certo. Impossível. Esse aqui era do MS-DOS. Que era a versão do... Dois da Microsoft, né. Então, acho que já vinha de fábrica. Ao contrário da maioria dos jogos que eu mostro aqui. O do canhãozinho lá, o Bang Bang, acho que também vinha. Agora me ferro, porque eu tenho duas flechas e... Uma caralhada de borboleta para soltar. É, não vai. Mas também quem disse que eu sou amigo dos animais. Não sou, não. E... De the end, rapaz. É isso aí, galera. Eu perdi na fase da borboleta. Desculpa aí, sou meio ruim. Mas se quiser, joga online isso aí. Não fica vendo gameplay, não. Valeu? Abraço. E aí O que é isso?